Oi gente, pra fazer esse risoto eu começo pelo caldo de legumes. A gente coloca na panela cenoura, cebola, alho, pode ser com a casca mesmo, tá? E talinhos de salsão. Depois eu acrescento a água e deixo esse caldo cozinhando em fogo baixo por uns 30, 35 minutos. Depois que o meu caldo tá pronto, eu aqueço a panela com um pouquinho de azeite, uma colher de sopa de manteiga, deixo essa manteiga derreter um pouquinho, e acrescento os cubinhos de frango temperados com sal e um pouquinho de pimenta do reino. No começo eu deixo esse frango fritar sem mexer. Eu só começo a mexer quando ele fica assim, esbranquiçado por baixo. Porque se a gente acabar mexendo antes, o frango cria um pouco de água e ao invés de fritar e ficar suculento, ele cozinha e fica borrachudo. E aí, a hora que o frango estiver bem fritinho, douradinho, a gente tira ele da panela e reserva pra começar o preparo do arroz. Terminei de tirar meu frango, aqui. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de azeite na panela, mais um pouquinho de manteiga e vou fritar a cebola. A cebola eu frito até ela ficar assim bem murchinha. Agora eu vou colocar o arroz, vou fazer com três xícaras e vou mexer. Até esse arroz ficar bem branquinho. Quando ele começa a estralar, é a hora de colocar o vinho branco. Geralmente, pra três xícaras de arroz, eu coloco uma xícara de vinho branco seco ou três quartos de xícara. Não tem uma medida exata. O importante é você regar bem o arroz, mas também não exagerar pro gosto de vinho não ficar muito forte. E aí, depois disso, é só mexer bem até o arroz absorver todo esse vinho. E aí, depois que o arroz estiver bem sequinho, eu começo a acrescentar o caldo. E aqui, gente, está o segredo de fazer um risoto bem cremoso, sem necessidade de adicionar creme de leite, requeijão, catupiry, essas coisas. O segredo do risoto é ir colocando o caldo aos poucos e mexer. Mexer sempre pra o arroz liberar o amido e ele ficar bem cremosinho. E a gente vai adicionando caldo, mexendo. No comecinho da receita, eu também coloco sal e um pouquinho de pimenta do reino. E aí, depois, é só continuar mexendo bem. No momento que o arroz absorver todo esse caldo, a gente coloca mais. Quando o arroz está al dente, que é um ponto assim, que ele não está cru, porém não está cozido demais, a gente experimenta assim, ele está durinho, é hora de finalizar. Aí, eu vou colocar o frango picadinho. Depois de misturar o frango, eu vou colocar o tomate seco. Coloquei 200 gramas, mas fica a critério. Tem gente que gosta um pouquinho menos. Outras pessoas gostam de colocar bastante. Depois de misturar o tomate, eu vou colocar a manteiga, bem geladinha. A manteiga dá brilho ao risoto, dá cremosidade. Esse é o grande segredo dos chefes. Junto da manteiga, eu também vou colocar a rúcula. Nessa hora, eu já desliguei o fogo. É só colocar a manteiga, a rúcula e misturar bem. Ah, e o queijo, gente. Tinha esquecido do queijo. Eu sempre uso o queijo parmesão, ralado na hora, mais ou menos 120, 150 gramas, para uma panela grande assim. Porém, eu não tinha esse queijo em casa e usei o mussarela mesmo, tá? A mesma quantidade. Depois de colocar o queijo, a rúcula, o tomate seco, esses últimos ingredientes com o fogo desligado, você vai mexer vigorosamente o seu risoto, até misturar todos os ingredientes e vai servir em seguida, tá? O segredo do risoto é, quando ele ficar pronto, já tem que servir. Porque se ele esfriar um pouquinho, ele já começa a endurecer o queijo, né? E ele fica com aquele aspecto mais, como dizem, empaçocado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, deixa um like aí pra mim se você gostou. E até o próximo vídeo.